Chegou a hora do palhaço na TV, com diversão e alegria pra você. Chegou a hora do palhaço brincalhão, é o sossego. Eu sou o sossego, é o sossego. É diversão e alegria, todo dia com palhaço e sossego. E aí, eu tenho alguém. Alê, criançada, tô chegando, tô chegando, cheguei. Sou sossego, palhaço, sossegado e brincalhão. Faço muitas piruetas, muitas bolhas de sabão. Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão. Pulo porta amarelinha, também sei jogar peão. Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega. Jogo bolinha de cude, figurinhas e peteco. Mas também vou a escola, estudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito a todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou um palhaço do bem Sou sossego, palhaço, sossegado e brincalhão Faço muitas cruetas, mas sou bom nesse sabão Solto pipa, jogo bola, também sei jogar botão Pulo quarto e amarelinha, também sei jogar pião Brinco de esconde, esconde de corrida e pega, pega Jogo bolinhas de gudes, figurinhas e penteca Mas também vou a escola, estudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu respeito todo mundo, pois educação faz bem Faço as minhas orações, sou um palhaço do bem Sou do bem, sou do bem Eu sou sossego Diamantinhos Tá bom? Tá bom? Tá bom! Cheguei, 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 cheguei É terça-feira e nós estamos aqui ao vivo Pra você aí, ó De casa, curtir com a gente Um programaço Na nossa querida TV Jornal E 4 e 15 tem reprise da turma do sossego Diamantinhos, começando outubro Viva outubro! É, e hoje dia 1 de outubro é o dia mundial do doze É, e o Brasil é o país que mais envelhece, sabiam? Já são mais de 30 milhões de idosos Que votam, que precisam muito de uma saúde boa De um sistema de saúde bom Que precisa de cuidados pra andar nas ruas De um transporte de qualidade É uma população que já viveu bastante É uma população que merece todo o nosso respeito Por isso, sempre, sempre respeita o vovô e a vovó A mamãe e o papai Que são aquelas pessoas que cuidam de você, Diamantinho Nunca abandona um vovô e uma vovó Nunca abandona a mamãe e o papai Trate com amor Faça com que o amor prevaleça sempre Viva os idosos! E também, começando o mês rosa É, o mês de consciência da importância pras mulheres De fazer o exame do toque O exame da mama É verdade Muitas vezes a gente esquece que tem que se cuidar E aí vai criando-se o mês X, o mês Y O mês colorido de uma cor, o mês de uma outra cor Nós entramos no mês rosa Atenção, mamães, mulheres Façam o exame É, façam o exame da mama Você conseguindo descobrir com bastante antecedência Você tem grandes chances de cura Dessa doença Que é uma epidemia gigantesca no mundo Vamos todo mundo se cuidar Porque viver é um sopro Viva a vida! E ó, Diamantinho! Ó, Cazu! Cadê Cazu? Olha a bracinha toda, Cazu! A bracinha! A bracinha! Diamantinhos, olha só Já tá rolando lá no Facebook o concurso cultural do Bolo do Sossego Você faz aniversário hoje? Faz aniversário essa semana? Eita! Então corre lá pro Facebook Lê lá o regulamento Curte, compartilha, escreve porque você merece Escreve o dia que você faz aniversário Porque todo dia tem um bolo pra você É, da doceria Doceria da Michele Que tem lá no mercadão Um bolo delicioso Personalizado Que eu tô chamando de Bolo do Sossego Pode comer sem medo Viva, viva, viva! No final do programa Eu revelo quem vai ser o sortudo ou a sortuda Ô, Diamantinho, vem ficar com o Sossego, vem! Cê tá mandando teus áudios pra mim? Dá! Hein? Aquela foto bacanuda na frente da televisão E um vídeo conversando comigo Falando o que você acha do programa Tá mandando? Qual é o WhatsApp do Sossego? Dezenove Nove 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 sete três Nove dois dois oito Se comunica comigo Se comunica Ô, menino Deus! Tem? Tem áudio pro Sossego? Tem? Tem? Meu gatinho tá aqui Tá? Pai Sossego Então, Pai Sossego Eu gosto muito de assistir o programa aqui Ó, hoje eu falei pra você que eu já assisti o seu programa Mas eu não assisti não, tá? Não! Tá, Pai Sossego? Não! É porque eu esqueci de você Puxa vida Aí meu pai lembrou até agora Eu vou tirar uma foto da minha Do meu gato Aí tu vai ver, calma mesmo Tá aqui deitado Qual é? Nyaa! Miau! 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 Vai lá fazendo miauzinho Miau! Eu vi o barulhinho Vi o barulhinho, diamantinha Obrigado! Ó, não vai esquecer do meu programa, poxa vida 11h30 da manhã, 4h15 da tarde De sábado, 9h da manhã e 2h da tarde Aqui, ó, na TV Jornal Mais, mais! Bom dia Boa noite, palhaço Sossego Isso, que confusão de horário Eu sou a Larissa Ô, Lari E moro em Limeira Tudo bem, Lari Obrigado pelo seu áudio, viu? Beijo, beijo, beijo Oi, Sossego Amo muito você Um beijão pra sua turma Meu nome é Maria Eduarda Tenho 9 anos Moro aqui em Piracicaba Ah, muito obrigado Um beijão pra você E um beijão pra toda a sua família Eu amo saber que vocês estão aqui comigo Mais um, mais um Sossego, eu te amo Eita, coisa boa O Sossego O Sossego tá com esse privilégio De poder ouvir todo dia Eu te amo Aliás, já falou pra mamãe hoje O quanto você o ama? E pro papai Pra quem cuida de você Seja grato sempre, viu? Porque gratidão Volta em energias positivas Em sorte Todo dia tem um sorteio De um bolo pra você Coisa boa Delícias da Michele Lá do Mercadão de Limeira Coisa gostosa Um bolo personalizado Já pensou? Você pode ser o felizardo Ou a felizardo Ainda de hoje Então corre lá Segue a regrinha Compartilha Que no final do programa Quem sabe você não leva O bolo do Sossego Pra comer sem medo Ai que sede Menina Me dá uma sede Beber água Cê sabe que é muito importante Ficar com sede Não é legal Pega o copinho Que eu já volto Muitas criuetas Muitas bolhas de sabão Solta o pipa Joga o bola Também sem jogar botão Pula o corda amarelinha Também sem jogar botão Sossego Eu sou ele Diversão e alegria Todo dia Com o palhaço O leãozinho Cê tá gostando Do desenho Que tá passando Tá? Ai que bom Cê tá gostando Macaquinho Eu nem vou perguntar Pra galinha Porque eu sei Que ela é fã Do fantástico Ela é fã Do fantástico Mundo de Bob Ela quer ficar assistindo Aí depois Pede pra pôr de novo Oh diamantinho Tô de volta Tá entrando Outubro rosa Eu vou todo mundo Se conceitizar Da importância De fazer o exame Viu mamãe Viu mulheres E ó Cê mandou foto Pro sossego Você cantou parabéns Cê mandou vídeo Porque cê tem Um espaço aqui Numa pracinha Todos os dias Então ó Chegou a hora De você Na sua TV Hoje é dia de festa É dia de aniversário Parabéns 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 Pra você Hoje é seu dia Parabéns 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 Hoje é dia de festa E alegria Vai ter palhaço Não tem brincadeiras Linguagem sobre a cidade Boa e graça Vai ter pipoca Cachorro quente Algúdão, doce, palão Amigos e muitos presentes Parabéns 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 Hoje é o seu dia Parabéns 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 Hoje é dia de festa E alegria Vai ter palhaço Mil brincadeiras Língua de sogra Sina de bala E muita zoeira Vai ter costureira Muito sossego Aguda da zoeira Eu quero ganhar o bolo Eu sou o Lucas Henrique Tenho seis anos Sou de Limeira No outubro é meu aniversário Dia nove E eu queria mandar um beijo Para minha mãe Para o meu pai Para o meu irmãozinho Que é pequeno E eu queria falar Que o seu programa É muito legal Meu nome é Estás Eu sou do Lestolino Eu tenho cinco anos Seis anos Beijo É isso você Oi Eu e minha filha Raíssa Entendeu? Manda um tchau para nós Ainda é isso aqui Meu nome é Eduardo Estudo na escola Lestolino Bairro Vila Camargo Limeira Vamos, vamos, vamos Tchau, tchau Tchau Eu gosto muito do seu programa Beijo, fala super Gostinho Eu não tenho que ser Caô Que diversão A igreja Que eu quis Pagar sossego Inversão E alegria Todo dia Vou pagar Sossego Beijo Sossego Tchau Ai, que legal Você falando O seu nominho A cidade que você mora O bairro Manda mais Na frente da televisão Se apresentando E todo mundo Já cantando a música De parabéns Do sossego É, todo dia Vai ter um bolo Para você Então corre Lá no Facebook Da TV Jornal Segue a regrinha Curte, compartilha Escreve o que merece Fala quando você faz Aniversário Porque vai que você Não vai ser o sortudo Ou a sortuda Hein Delícias Doceria É, um bolo Delicioso Bolo do sossego Coma sem medo Ô Diamantinho Vamos aprender juntos Porque todo dia A gente aprende um pouquinho Todo dia A gente vai crescendo Um pouquinho juntos É hora de aprender juntos Diamantinho O Brasil é imenso E ele é dividido em cinco regiões É, região norte Nordeste É, centro-oeste Sudeste E sul É, é E hoje nós vamos falar de Sergipe É, que fica na região Nordeste E qual é a capital de Sergipe? Aracaju E quem nasce em Sergipe é Sergipano Sergipano Ah, muito bem Nossa, Sergipe Lá tem praias também Ah, eu podia chamar a turminha Pra gente um dia lá, né Muito gostoso Sergipe Oi Ó, e você sabia Que Sergipe é o menor estado do Brasil? Acabei de descobrir Eu não sabia Não fiquei sabendo agora Ô Diamantinho Já pensou você aprender a desenhar? Virar um craque no desenho? Virar um ilustrador Pra poder ilustrar livros? O Maico do Estúdio Monolito Tem a dica pra gente Não é, Maico? A partir de que idade pode vir fazer coisa? A partir dos 7 anos Pode vir sem saber nada E tem como aprender? Tem, tem sim Eu tenho um estúdio aqui há 6 anos, né Mas antes disso eu trabalhei muito com artes plásticas, né Participei de salões aqui no Brasil Em algumas edições também no exterior também, né A pessoa pode até agendar uma aula experimental Pra ver, conhecer o espaço, né Se você não sabe nada É uma oportunidade maravilhosa Eita coisa boa O Maico que ilustrou A capa do livro do sossego Que tá chegando aí Diamantinho, já dá com a sua canequinha Do lado da TV Porque chegou a hora de tomar água Cadê meu copinho? Já volto! Eu sou eu de figurinhas e peteco Mas também vou a escola, estudo e faço a lição Eu pratico muito esporte, cuido da alimentação Eu sou eu sossego Eu sou eu, sou eu Diversão e alegria Todo dia com um palhaço sossego Agora o dançar E você aí em casa gosta de dançar Então vem pra frente na televisão E vem dançar com sossego Mexa esse corpo Mexa esse corpo Alô? O menino dele Tem áudio aí pro sossego Tem Eu sou o Miguel de Limeira Beijo, tchau Beijo, beijo, beijo Miguel Boa tarde, bom dia, boa noite Oi, diamante Tô com saudade Beijo, tchau Saudade de mim, diamantinho Então um abraço pra você Essa voz não é do Miguel Aquele fã, super fã Abraço, abraço Vai Oi, sossego Eu sou a Vanilda de Piracicaba Adoro o seu programa Eu queria que você mandasse um beijo Para os dois lindos sobrinhos Isis e Vicente Obrigada Isis e Vicente Obrigado, viu, diamantinhos Por estar comigo aqui na pracinha todos os dias É tão bom saber que eu não tô sozinho, né? Mas Boa tarde, sossego Aqui é Luciana D'Antonio Simonetti Estamos acompanhando a sua programação aqui Junto com o diamantinho Enzo Gabriel Beijo, sossego Beijo, beijo É tão gostoso todo mundo virar um diamante Porque todo mundo tem um valor inestimável Não, 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 mais, mais Sossega, eu tentei, só que eu não consegui. Canta só uma vez assim, Pedrozinho. O que você não conseguiu? Vai ter palhaço e brincadeira. Vai ter pipoca e brincadeira. Cachorro quente. E muitos presentes. O melhor presente que a gente pode ganhar e pode ter é saúde. Com saúde a gente conquista todo o resto, né? Mãe, mãe. Oi, Sossego. Eu gosto de você muito. Eu quero o seu bolo, o seu livro. Ah, e agora o Sossego tem o bolo do Sossego, tem o livro. Eita lá, e ah, quanta coisa boa, né? Gostoso demais, não? Olha só. Eu tô sabendo que você agora tem um espaço pra aprender a desenhar, pintar. Você tem esse dom? Quer desenvolver? O Maicon do Estúdio Monolito conta pra nós. A partir de que idade pode vir fazer curso? A partir dos sete anos. Pode vir sem saber nada. E tem como aprender? Tem, tem sim. Eu tenho um estúdio aqui há seis anos, né? Mas antes disso, eu trabalhei muito com artes plásticas, né? Participei de salões aqui no Brasil. E algumas edições também no exterior também, né? A pessoa pode até agendar uma aula experimental pra ver, conhecer o espaço, né? Se você não sabe nada, é uma oportunidade maravilhosa. E aí, olha só a capa do livro do Sossego que tá no forno, que tá chegando com toda a turminha. O Professor Sabido, o Cuca, o Furreco, a Estrela Bellatrix, o Sossego Amóvel. Uma linda história que você vai poder pintar em breve, em breve, você vai ter o seu, é... E hoje eu já falei no começo do programa que é o Dia Mundial do Idoso. Toda hora, todo dia é importante a gente respeitar os idosos. Tem muitos idosos aí que são maltratados, são violentados, são explorados. Muitos filhos aí aproveitam que os idosos são aposentados, vão lá, endividam os idosos e depois deixam eles mais prejudicados ainda. Vamos exercer o bem, o amor e o respeito. Vale a pena, viu, diamantinhos? E ó, corre no Facebook, porque daqui a pouquinho eu vou contar quem vai ganhar o bolo do Sossego hoje, hein? Então vai lá pro Facebook da TV Jornal, segue a regrinha, curte e compartilha. Quem sabe você não leva o bolo do Sossego hoje. Delícias, doceria, ai que gostoso! Cadê meu copo? Tá aqui. Ô Sosseguinho, você quer um pouquinho de água? Eu trago, eu trago. eu trago, eu trago, eu trago, eu trago. É, esconde, esconde de corrida e pega, pega, joga bolinha de cu de figurinhas e peteca. Mas também vou à escola do Sossego. Eu sou eu, sou eu, sou eu. Diverção e alegria Todo dia acompanhar seu sossego Olha só, ó Leãozinho, ô macaquinho, galinha Daqui a pouquinho a gente vai cantar parabéns Já tá aqui o bolo do sossego Ai, como eu gosto de poder presentear você, viu? Hoje é muitinho Você tá indo bem na escola, tá estudando Acredita no seu sonho Estuda bastante pra você se desenvolver Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? E nunca levante a voz para um professor Respeite sempre os professores Os funcionários É, tem que respeitar todo mundo Nosso país merece tranquilidade Paz Porque é um país lindo, rico E todo mundo merece viver melhor Todos os dias Ô diamantinho Me manda vídeo se apresentando Com teu uniformezinho da escola Cantando a música de parabéns Que essa semana é uma homenagem aos parabéns todos, né? E qual é o WhatsApp do sossego? 19 999 739 2 2 8 E repetindo Tratem bem o vovô e a vovó Respeitem o vovô e a vovó Vamos valorizar todos os dias A nossa terceira idade Ai, 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 ai Quem será que vai ganhar aí nesse bolo lindo? Olha que bolo lindo Da Delícias Doceria Tem uma loja aqui em Piracicaba Não, o sossego tá até confuso Aqui no Mercadão em Limeira Vamos fazer o sorteio? Vamos ver quem é que vai ganhar Bom, 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 bom hoje Vamos ver, ó Olha quanta gente participando, escrevendo Meu filho faz aniversário Eu faço aniversário É um bolo delicioso de chocolate Bruna Bruna Paola Albert Peraldo Ô, Bru Sabe o que você vai fazer? Você vai vir aqui na TV Jornal Buscar o seu bolo Faz uma foto com o bolo Manda pro sossego Porque daí o sossego mostra na rede social Obrigado, Delícias Doceria Que tem uma loja no Mercadão É, no Mercadão de Limeira E que desenvolveu esse bolo do sossego Quem quiser procura ela, viu? É delicioso E agora Vamos cantar parabéns pra todo mundo Que tá fazendo aniversário hoje? Você tá fazendo aniversário hoje? Hein? Hoje é seu dia? Então Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, hoje é o seu dia Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Hoje é dia de festa e alegria Vai ter palhaço Mil brincadeiras Língua de sogra, piscina de bala e muita zoeira Vai ter pipoca, cachorro quente Algodão, doce, balão, amigos e muitos presentes Presentes, presentes, eu adoro presentes É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Você vai comer sem medo Ai, que vontade de cortar esse bolo Mas eu não posso, esse é da pruna Esse é da pruna, né E diamantinhos, ó Toda vez que for comer doce ou se alimentar Não esquece de escovar os dentinhos depois É, pra você não ficar com a boca suja, não Vai dormir? Escova os dentinhos Acordou? Escova os dentinhos Toma um copão de água porque faz um bem danado E sempre seja grato Por mais um dia de vida Pelo vovô, pela vovó Que tantos nos amam E cuida da gente, né Tão legal a gente ser cuidado pelo vovô e pela vovó Eles deixam a gente fazer bagunça Bom diamantinhos O sossego tá indo pra Sossegolândia Você, não desista de você Olhe no espelho todos os dias e fale pra você mesmo Eu acredito em mim Eu estou vencendo E todo dia você vai vencer um pouquinho Ai, ai, ai O pracinha tava legal hoje, né Tava, olha o trenzinho passando Agora eu pego o trenzinho Aí depois eu pego o texto do trenzinho Aí eu pego o balão E depois eu subo com o balão Aí eu viro à esquerda Depois eu entro no portal Eu chego lá na Sossegolândia Com o cu com o professor sabido Vamos nessa Alô, Sossegolândia estrela Bellatrix Galáxia de Órgão Continui agora com a programação da TV Jornal A TV que pensa em você Tchau, 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 muitinhos Alô, Sossegolândia, partiu Partiu Sou o sossego palhaço Sossegado e brincalhão Faço muitas piruetas Muitas bolhas de sabão Solto pipa Jogo bola Também sei jogar botão Pulo corda amarelinha Também sei jogar peão Brinco de esconde Esconde de corrida E pega, pega Jogo bolinha De cu de figurinha Chegou a hora do palhaço na TV Com diversão e alegria pra você Chegou a hora do palhaço Brincalhão É o sossego Eu sou o sossego É o sossego Eu sou o sossego De invenção e alegria Todos os dias Um palhaço sossego